Olha aqui ó, áudio roleta russa Sem ouvir antes Eu vou dar os títulos e vocês dizem qual que a gente ouve Esse é o que a gente pode perder tudo em um segundo Esse é Esse é o que a gente pode perder tudo Foi pouco tempo, mas valeu Vamos ver o título Foi pouco tempo, mas valeu Vive cada segundo Quero o tempo que passou Assim vai ser o caixa preta Aqui ó, tem um que chama Áudio de um corno manso Áudio de véia safada Áudio doação falsa de pitbull Tem um aqui que é uma foto Que diz quantos Stênio Garcia você vê Aí tem um que é Comi uma comida meio forte em Maceió Não estou acostumado A gente só falou do Stênio né É, tem uma foto aqui só Falamos no ano passado Bom, tá, vou botar no do corno Eu não me lembro Áudio de um corno manso Não sei, não ouvi Vamos lá Viu Gordô Só que eu engano minha mulher Porque Ela me trai E ela acha que eu não sei E eu sei Daí ela é tonda E eu engano ela Óbvio Só que tem o seguinte O caboclo já se fodeu duas vezes comigo Que um dia eu cheguei lá em casa Bem no fora do inverno Eram as três horas da manhã A bicicleta dela estava lá na frente de casa Eu escondi a bicicleta dentro do Mandiocá No lote baldio que tem na frente E fiquei só andando Daí levantou Era sete e pouco da manhã Foi achar a bicicleta Não estava lá Não estava Ficou até as dez horas da manhã Procurando a bicicleta E eu dando risada Esse se vingou Daí cachou a bicicleta Foi embora Passei um pouco de frio Mas dei risada E a outra vez Eu cheguei lá Ele estava lá Deixou o sapato pra fora Eu caguei dentro do sapato dele Ah não Então ele só está levando a pior Ele está se fudendo comigo Esse negão está se fudendo Está levando a pior É tu que está levando a boa É verdade É verdade O sapato cagado É bicicleta sumida É horrível Compensam a traição Sem dúvida Horrível Quero ouvir mais algum Quero ver isso aqui Qual que é isso aí Sapato velho Ô Jesus Eu vou te mandar Eu vou te mandar Essa foto aqui Daquele tempo Eu tinha Estrelas nos olhos E um preto de herói Era mais forte e veloz Que qual tem